O Rio Branco é o primeiro Clube forte e varonil O seu time é altaneiro Nesses longes do Brasil O Rio Branco é o primeiro Clube forte e varonil O seu time é altaneiro Nesses longes do Brasil Já tão cheio de vitórias O alvo e rubro o pavilhão O Rio Branco entre glórias Será sempre o campeão Já tão cheio de vitórias O alvo e rubro o pavilhão O Rio Branco entre glórias Será sempre o campeão O alvo e rubro o pavilhão O alvo e rubro o pavilhão Já tão cheio de vitórias O alvo e rubro o pavilhão O Rio Branco entre glórias Será sempre o campeão Já tão cheio de vitórias O alvo e rubro o pavilhão O Rio Branco entre glórias Será sempre o campeão O Rio Branco entre glórias O Rio Branco entre glórias Crowe O Rio Branco entre glórias